Eu e tu aqui, eu e tu aqui agora, eu e você, trocação sincera Ó o primeiro do meu time Primeiro do meu time já viu o suporte roubado Porque o time precisa de suporte, tá? Calma Do que é um time sem o suporte? Não tem time, não tem time, ó O segundo O segundo é o Freezer Lembrando, é todo mundo no auge Já sabe, né? Black Freezer Agora complicou pra você, tá? Complicou, terceiro Quem? Nossa senhora, como complicou Como tá complicado sua vida hoje? Ai meu Deus do céu, quarto agora, bora Dá mais um roubado, bora, bora Formar trindade aqui Vendida de quatro pra mim, vem vendida, vem No que time é esse? Só tá vindo o personagem roubado, o quinto e o último, ó Tá bom, o pai e o filho, o pai e o filho O pai do Freezer aqui Nós temos o pai e filho aqui, tá ótimo Bora ver agora o seu time, tá complicado pra você, tá? Tá muito complicado, ó O primeiro é o Trunks Kid Nem o do futuro, é o Kid Tá, vamos ver agora o segundo do seu time Quem? Quem vai ser o segundo? Goku, mas... Olha quem eu tenho no meu time, tá? Pode vir, Goku Vamos ver o terceiro agora do seu time Bora, bora Não tem como Hoje não tem... Aí, ó, aí, ó Vê os irmãos aí, ó O Raditz e os irmãos do Goku Vão passar fome Quarto, vamos ver o quarto Quem, quem, quem? Quarto do seu time Dezessete É o quarto E agora o último Ai, meu Deus Tem que ser mais forte Tem que ser uma... AAAAAAAA AAAAAAAA